Boa tarde pessoal, atrasei aqui um pouquinho, mas vamos aqui, deixa eu organizar aqui para a nossa live, deixa eu me organizar aqui, tá bom? Bom, para a gente iniciar, pessoal chegando aí, deixa eu só organizar aqui. Boa tarde a todos. Vamos lá pessoal, eu acho que está dando para ver bem aí, certo? Esse risco aqui é da apostila, esse risco aqui ó, da apostila, rosas que vem com guia de cores, tá? Ela já vem com guia de cores lá na apostila, né? Quem tem apostila aí já sabe que ela já vem com guia de cores e já vem marcada aqui a sombra. Hoje eu estava lá no meu canal e vai ter aula lá no canal pintando com alegria, tá bom? De pintura gestual gente, que é essa pintura que a gente utiliza ó, bastante sombra ou bastante branco ó, vai estar lá no meu canal, pintando com alegria, tá bom? Obrigado aí pelas estrelas, pessoal que está mandando aí. Está aqui o número, quem quiser adquirir alguma apostila, qualquer apostila, tá bom? Então ó, o zap de cima e zap, o número de zap em baixo. Certo? Vou puxar aqui mais um pouquinho, agora está ok. Vamos lá, primeira coisa é pegar um pituazinho, né? Fazer um leve esfumado. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Deixa eu levantar só um pouco. Gente, que estou organizando aqui, aqui ó, para que fique, que dê para ver a pintura toda. Pronto, agora ficou melhor. Pronto, vamos lá iniciar agora. Então eu pego o pituazinho, pego o meu pano, sempre é bom, você tem de estar com o pano do lado, certo? Para, está aí secando os seus pincéis, limpando os seus pincéis, ó, e eu vou pegar aqui verde abacate. limpo na mão, tiro o excesso na mão, e venho fazer um leve esfumado em volta da nossa rosa. Pessoal, tem duas apostilas minhas, aí quem ainda não comprou, é que está custando apenas 10 reais. É a de tulipas e a apostila que vem 30 riscos variados. Ela está custando apenas 10 reais, qualquer uma dessas duas apostilas, até o dia 31, agora de dezembro, tá bom? Então quem quiser, ó, só chamar aí, é linda. Essa de 30 riscos, gente, ela vem, ela vem bastante coisas. Vem copo de leite, vem legumes, vem cacto, vem flores, vem de tudo um pouco, frutas. Olha aí, e o que é que eu vou fazer agora? Vou pegar. Obrigado, pessoal, aí que compartilha também. Não, não estou usando diluente, nem misturinha, não estou usando nada. Essas tintas, as novas da Acrilex, elas já vêm prontas para uso. Se você vai pintar em um saco, né, que é um pouco mais rígido, eu aconselho você utilizar realmente aí um pouquinho de diluente. Pode usar diluente misturando com a tinta para facilitar a aplicação. Não use demais também, porque vai ficar muito úmido. Mas como o meu tecido aqui é tricoline, então eu não estou usando diluente. Ó, oliva, vou preencher aqui, só preencher as folhas. Primeiro se pinta o que está por baixo. E nesse caso aqui as folhas. Primeiro se pinta o que está por baixo. A mim, irmãos. Pessoal, o pessoal sempre pergunta, professor, mesmo eu deixando o número aqui, o pessoal sempre pergunta, professor, como que eu faço para adquirir a sua apostila? Gente, é só chamar no zap, tá bom? Não tem dúvida, não tem erro. Só chamou no zap e você adquire ela. Essa aqui de rosa que eu estou pintando, essa apostila já vem com guia de cores e ela custa apenas 15 reais. A de tulipa e a que vem 30 riscos variados, está custando 10 reais. Olha lá, preenchendo as folhinhas. Gente, sempre antes de você iniciar a sua pintura, deixa aí o seu pincel dentro da água. Deixa o pincel dentro da água. Deixa o pincel dentro da água. Oi, pessoal. A mim, gente. Boa tarde aí a todos. Sai daqui, meu moçado. Depois o pai vai dar atenção. Sai. Vai brincar mais, seu irmão, vai. Isso é os meus pets, gente, aqui. Pessoal, também peço a todos aí, tá? De coração, que se você puder, né? Quem puder ajudar o pessoal da Bahia aí, quem puder fazer alguma doação. Tem vários números aí, né? Pra pessoal estar ajudando o pessoal aí da Bahia. Que tá caso sério. Os que não puderem, gente, ajudar com qualquer quantia, com alimentos, com roupa. Na verdade, eu tava vendo o pessoal precisando de água, de creme dental, de tudo, 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 gente. E eu tenho muitos seguidores aí da Bahia. Quero dizer que irei, sim, fazer a minha contribuição para vocês. Irei também estar orando, tá? Estar orando aí por todos aí da Bahia que estão passando por esse momento dificílimo, né? Porque a gente só sabe o que é perder tudo dentro de... Quanto tem dentro de casa que a gente tá passando, né? Por esse momento terrível. Ó, pessoal, feito isso aí, preenchi, que é o mais demorado aí nesse caso. O que é que eu vou fazer? Vou fazer ela um estilo meio que gestual, ó. Vou pegar aqui verde pinheiro. Perdão, gente. Verde pântano. Pontinha do pincel, ó. Tinta na ponta, ó. Total na ponta do número oito. E eu venho de um lado das folhas fazer uma sombra, um contorno, ó. Pra dar mais uma vida a ela, ó. Vamos fazer aqui uma rosa. Eu vou mostrar pra vocês quanto é fácil pintar rosas, tá, gente? Graças a Deus, gente, eu creio que quase todos, ou se não todos, os meus alunos já estão pintando rosas. A apostila também ajuda muito, né, pessoal? Porque a minha apostila, ela já vem marcada a sombra. Então, não tem como você errar, né? Facilita. Se já vem marcada a sombra, eu não erro. Ó, de um lado. Joga para dentro o seu excesso, tá bom? Joga para dentro. Vou pegar um pouquinho dessa sombra, ó. Passo aqui no meio. Passo aqui no meio. Um pouquinho da sombra no meio da folhinha, ó. Super simples. Você vai ver como é fácil. Gratidão, gente, aí pelos comentários. Tá bom? Pelo carinho de todos. Ó, do outro lado, quando você vai trabalhar uma pintura estilo gestual, que é aquela pintura mais fácil, pra quem tá começando, pra quem acha que não consegue pintar, ó. Eu venho aqui com o branco, mais de um lado, ó, tinta. E aí eu venho. Puxando, fazendo essa volta, jogando para dentro, ó. Vendo com o branquinho. Pego um pouquinho de tinta de um lado, chego no meio, tracinho no meio. Tinta mais de um lado do pincel, eu venho, ó. Puxo, jogo para baixo um pouco do excesso, chego aqui no meio, tracinho no meio. Olha lá, com o branco, tá bom? Creio que o pessoal da Bahia, gente, deve estar aí, os meus seguidores de lá. Eu creio que nem internet, né, deve... Eles estão tendo lá, deve estar... Estado de calamidade, realmente, tá muito difícil lá para eles. Ainda se dar todas embaixo da água. Olha lá. Terminei aí a folhinha. Super fácil. E agora, gente, o que é que eu vou fazer? Limpando aqui o meu pincel. Benção, gente. Deus abençoe a todos aí. Olha aí, tá vendo? O pessoal já está tudo pintando a rosas, né? Gente, eu vou pegar laranja... Cerâmica e branco. Pego aqui, ó. Vou pegar algumas folhas aqui. Vou preencher essa primeira camada aqui de folha. Tá vendo? Vamos preencher. Cuidado para não cobrir o seu risco. Gente, é... A apostila minha que vem 30 risco, certo? Ela vem no tamanho real, tá bom? O risco já vem no tamanho certinho para você pintar. Então, não precisa você se preocupar. Quem for comprar essa... Sabe como é que você... Quando você chamar lá no zap, você diz, olha... Eu quero... Olha que benção da Bahia aí, Maria. Espero que esteja tudo bem com você aí. Tá bom? Laranja, né, gente? Olha que o forte. Fácil, fácil. Vou pintar ela aqui de uma forma super fácil. Você vai ver como vai ficar legal. Ó, só preenchendo. Sim, gente. Como eu estava dizendo. Quando você for comprar essa... Aí você fala que quer a apostila de rosas que vem com guia de cores, tá bom? Que essa apostila aqui, ela já vem além da sombra marcada. Ó. Além dela vir assim, ela vai vir uma foto colorida aqui do lado. E vai vir o guia de cores. Tá vendo? Toda sombra aqui marcada já. Pra vocês não errarem na hora de pintar as rosas. Essa cor aqui é o laranja, tá, gente? Não é o cenoura. Olha aí. Pintei a primeira camada. O que é que vamos fazer? Vou pegar agora, ó. Cerâmica. E vou separar as pétalas de baixo das pétalas de cima. Com um pouquinho de cerâmica, né? Fazer a sombra, ó. Então eu venho aqui embaixo do pezinho de cada uma. Tá vendo, ó? E passo um pouco do cerâmica. Um pouquinho. E você sempre mescla, gente. Assim, ó. Sempre varre bem. Tá? Passa a vassourinha pra que ela fique bem acentuada. Tá vendo? Vai separando a de baixo da pétala de cima. Super fácil. Tá. Só chamar no zap, tá, Marluce? Só chamar no zap que você vai adquirir ela. Tá 10 reais ela. Até dia 31, ela tá 10 reais. Tá linda. E tem uma de 30 risco também, Marluce. Tá muito linda ela. Tá bom? Pra quem quer riscos à vontade aí, variados. Ela tá uma belezura. E custa 10 reais, né, gente? O valor bem baixo. Você recebe ela na hora, não demora. Ó, separei todos os pés das pétalas. Tá vendo, ó? Dou aquela varridinha. E aí, como eu disse pra vocês, eu vou fazer uma rosa super fácil, né, do estilo gestual. Então, eu vou usar o próprio branco. A pintura gestual a gente usa muito branco. Ó. Pega aqui o branco. Um pouquinho de branco. Tira o excesso. E eu venho, ó. Um pouquinho na ponta. E puxa um pouquinho para dentro, gente. Do excesso. Excesso para dentro. Professor, eu não quero ir com o branco. Qual cor eu vou? Você vai com essa cor aqui, ó. Salmão. Tá? Olha lá. Professor, eu também não tenho salmão. Gente, se você não tem salmão, quando você vê, ó, bate o branco no laranja, já vira salmão, né? E aí, pessoal? Estão gostando? E aí, pessoal? Uma rosa simples e bonita para você que tem dificuldade. Eu só quero pintar pelo menos uma rosa mais fácil. Olha aí. Primeira camada. Ok? Vamos para a segunda camada. Deixa eu só tomar aqui um copinho de água, gente. Um segundo. Que eu estou com a garganta um pouco seca. Segunda camada. Segunda camada. Segunda camada. Como a de baixo já tem sombra, né, gente? Então aqui não se mistura mais. Para, meu anjo. Vamos brigar, não. Vem aqui, Marlo. Esses são os meus cachorros ali brigando. Vem aqui, meu anjo. Venha. Olha lá. Segunda camada. Tá bom? De baixo para cima. O que é que vamos fazer agora? Sombra, né? Onde é a sombra? Pezinho aqui das pétalas. Ó. Vou marcar aqui. Né? Limpo o pincel, ó. E venho. Dá aquela essumada na sombra. Marlo. Vem aqui, meu amor. Venha. Para você não brigar com seu irmão. Olha aí. Separamos. E agora? O que é que vamos fazer? pegar o branco. E vamos fazer essa luz. Então, aí, você que está com dificuldade de fazer alguma rosa, ó. Só fazer isso. Já está bonito? Não vai ficar bonito em uma almofada. Né, gente? Vai ficar bonito em uma almofada. Vai ficar bonito no lençol. Vai ficar bonito no guardanapo. Vai ficar bonito em tudo. Tá bom? Tá bom? E você vai conseguir aí vender as suas mercadorias. Ó. Que belezura, gente. Ó. Segunda camada feita. Vamos para a última. Não, a penúltima, né, gente? Penúltima camada. Olha lá. Ó o pessoal aí da Bahia. Vitória. Eu creio que seja a vitória da conquista Bahia, gente. Olha aí. E agora, o que é que a gente faz? Tá vendo que pintou? Eu disse que vocês querem uma pintura super fácil. Que vocês iriam aprender, ó. Separa elas, né, aqui no pezinho delas. Dá aquele esfumado. Um pouquinho de cerâmica. Ó. Compartilhem aí, gente. Por favor, tá bom? Nos grupos de pintura, para o pessoal. Obrigado. Obrigado aí. O pessoal que está dizendo que está ficando linda. Ó. Um pouquinho do branco. Só isso, gente. Não tem segredo, ó. Não tem segredo. Tem aula lá também hoje no meu canal. Pintando com alegria. Não esquece de ir lá assistir a aula. Daqui a pouquinho irei postar ela. Olha aí. Olha aí. Última camada. Gente, olha que fácil. Gratidão aí, o pessoal que está compartilhando. Deus abençoe, gente, de coração. Ó. Marco a sombra. Aqui no meio, gente. Você marca essa parte de sombra, ó. No meio dela. Tá bom? Tá bom? Pego agora. Branco para finalizar. Ela é da apostila. A sexta apostila de rosas, tá? Essa é a número seis. É a que vem com guia de cores. Para você aí que está em dúvida qual é essa apostila. Essa aqui é da número seis, gente. A apostila que vem com guia de cores. Ó. Olha aí, pessoal. Foi difícil? Fácil, né? Pego aqui um pouquinho do branco para dar mais um charme, ó. Uma, duas, três. Quatro. De lado com o pincel, ó. Uma, duas, três, quatro. E dou uma batidinha. Aí você coloca, é opcional, você coloca quantas florzinhas queira. Ó. Ó. E aí Pego aí Um pouquinho do amarelo canário Pontinha do Cabo do pincel Tá vendo gente Que aí pintura Não é essa dificuldade toda Cada um pinta de um jeito Cada um tem uma visão diferente Às vezes eu quero uma roupa bonita para mim Não é para o outro Então aí O importante gente é você pintar Isso é uma grande terapia Fazer as suas coisinhas Vender Comercializar Olha aí que belezura Vou pegar aqui um pouquinho Colocar aqui Também nesse miolo dela Pronto Terminei Viu super fácil Super rápida Com três tintas E ficou todas essas camadas Pincel Número oito Tá bom Pincel eu usei Número oito E o número dez O dez para preencher Oito para contornar Tá aí a nossa pintura Gostaram O número tá aqui O zap Quem quiser adquirir essa apostila Já vem com esse guia de cores Tudo certinho Tá bom Minha apostila já vem marcada a sombra Essa custa Quinze reais A de tulipa E a que vem Trinta riscos Custa apenas Quinze ou dez reais Gente Fiquem todos Na santa paz de Deus Deus vos abençoe Tchau